E a Kay Alves e o Gustavo tomaram aquela estalecada por ficar falando baixinho na cama. Eles estavam sussurrando bem baixo e a direção do programa não perdoou e deu aquela estalecada neles. Todos da casa começaram a zoar Kay Alves e o Gustavo por falar que eles estavam fazendo fofoca já que no painel onde aparecem dizem o motivo que você tomou a estalecada. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando deste BBB e se vocês estão curtindo Kay Alves e o Gustavo como um casal. Se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like que daqui a pouco traremos mais vídeos de tudo que está rolando de mais importante para vocês. Tchau. 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 Tchau.